São Tiago, 39 presos numa operação da polícia militar no interior do estado, Renato? Exatamente, a casa tá caindo. Sabe contra quem, Tiago? Contra quem? Sabe contra quem, Tiago? Quem, Renato? Me conta. Pode, por favor. Outro PCC, Tiago, a casa tá caindo. Eita, em Minas Gerais, né? Minas Gerais, sul de Minas, canão arrumado. Vamos conferir essa reportagem com a Lorena Duarte. As equipes foram pra rua ainda na madrugada. O cerco aos criminosos foi por terra e também pelo ar. Vários mandados de prisão e busca e apreensão foram cumpridos. Durante as buscas, os militares encontraram drogas escondidas até dentro de uma churrasqueira. 39 pessoas já foram presas na operação conjunta entre polícia militar e Ministério Público. Segundo a PM, todos os suspeitos têm ligação com o tráfico de drogas na região de São Sebastião do Paraíso, no sul do estado. Somando todas as passagens pela polícia, chegam quase 300 passagens. Realmente uma operação que vai impactar preventivamente, um apoio à população de bem aqui da região do sul de Minas, divisa com o estado de São Paulo, inclusive cumprimentos de mandado no estado de São Paulo. E ao longo do dia, eu vou trazendo a produtividade dessa operação. É, parabéns à Polícia Militar e ao Ministério Público. Aqui não, vagabundo. 39 presos. De São Paulo querendo atuar aqui, Renato. Vamos ver as imagens aí. Aqui não, vagabundo. A turma acordou cedinho, né, já dando cana. Já dando cana, já fazendo a casa cair. São Sebastião do Paraíso. Renato, essa divisa com São Paulo é um perigo. Cadê as imagens da poliçada saindo para a rua cedo? Olha aí, olha aí. A casa caiu já. Foi um baculejo arrumado, hein, Renato? Aí, ó. Caçando droga, caçando droga aí no meio do... Que bagunça, hein, rapaz? É. Ó. Ô, Renato, mas foi um baculejo. Ah, quase 40 presos. Os caras foram de droga direitinho, né, Tiago? Não vem dessa bagunçada danada. Que coisa, Renato, que coisa. Olha só, mas o importante é isso, sabe? E a gente tá vendo aí, as facções estão tentando se instalar aqui em Minas Gerais. Aí eu tenho mostrado direto na região metropolitana aqui, mesmo em Ti... Nós acompanhamos em Teoflotone, no sul de Minas, há uma presença forte do primeiro comando da capital. Por quê? É quase ali em São Paulo. Então, esse é o tipo de resposta que a gente precisa, sabe? Atuação conjunta, polícia militar, ministério público. Dá cana nesses caras! É verdade, Renato. É mandar eles para o sistema prisional, que é a linguagem que eles entendem. Então, é isso aí. E que cumpra agora que ficam presos, né, Renato? Negócio de saidinha, não sei o quê, benefício para lá, benefício para cá. Isso aí é só pesadão. Quadrilha forte, né, Renato? É, e o crime organizado está cada vez mais articulado. Você tá vendo aí até em organizações de saúde, no estado de São Paulo, no transporte. Então, é um trabalho que tem que ser realizado, tanto a repressão aplicada como o serviço de inteligência. E o principal, seguir o dinheiro, porque essas drogas aí geram muito dinheiro e é o objetivo desses caras. Lucro, dinheiro, em cima do sangue de pessoas inocentes, Tiago Reis. O Renato Rios Neto, mais...